Assista agora a mais uma sessão solene. Assista agora a mais uma sessão solene. Assista agora a mais uma sessão solene. Nós estamos iniciando o cerimonial da sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Assis. Assista agora a mais uma sessão solene. Assista agora a mais uma sessão solene para posse do prefeito José Fernandes, do vice-prefeito Márcio Aparecido Martins, Márcio Veterinário e dos demais eleitos para a legislatura 2017-2020. Assista agora a mais uma sessão solene. Assista agora a mais uma sessão solene. Conforme artigo 14, parágrafo 1º da Lei Orgânica, convido o vereador Célio Francisco Diniz para secretariar os trabalhos. Convido os senhores vereadores eleitos a tomarem assento nos lugares reservados conforme chamada nominal procedido pelo mestre de cerimônia. Convido o vereador André Gonçalves Gomes. Vereador Carlos Alberto Minato. Vereador Claudecir Rodrigues Martins. Vereador Eduardo de Camargo Neto. Vereadora Elisete Melo da Silva. Vereador Francisco de Assis da Silva. Vereador João da Silva Filho. Vereador Nilson Antônio da Silva. Vereador Luiz Remo Contin. Vereador Reinaldo Anacleto. Vereador Roque Vinícius Isídio Teodoro Dias. Vereador Valmir Dionísio. E o vereador Vinícius Guilherme Simiri. Solicito ao mestre de cerimônia que proceda a chamada das autoridades. para comporem a mesa dos nossos trabalhos. Convido para se assentar a mesa diretora. Doutor Luciano Tertuliano, juiz federal, Assis São Paulo. Convido o tenente coronel Enzo Bertão, comandante da 32ª BPMI, Assis São Paulo. Andréia Lúcia Dorini de Oliveira Rossi, diretora da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Padre Eliton Luiz Ferreira, administrador de Ocesana em Assis. E finalmente convido o pastor Josué, da Igreja Renovada Central. E gostaria finalmente de convidar os nossos vice e prefeito da cidade de Assis, Márcio Aparecido Martins, o Márcio Veterinário e José Aparecido Fernandes. Sintam-se demais autoridades presentes, os seus representantes, embora em seus lugares integrantes da nossa mesa diretora, para os trabalhos desta manhã. Convidamos o padre Eliton Luiz Ferreira e o pastor Josué da Silva para proceder uma bênção inicial e a oração do Pai Nosso. Bom dia a todos, senhores e senhoras, distintas autoridades. Convido a todos isso a nos colocar de pé e diante do Senhor nosso Deus, invocar as bênçãos do Senhor. Já foi aqui evocada a palavra de Deus, do Salmo 33, dizendo Filhas da nação cujo Deus é o Senhor. Toda autoridade é constituída a serviço. Nosso Senhor Jesus Cristo também no Evangelho nos diz essa palavra. Eu vim para servir e não para ser servido. Que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado, nos ajude verdadeiramente também a vivermos neste momento a bênção do Senhor, acolher esta presença do Senhor e que cada um também possa se colocar sobre essa proteção do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos pela vida de cada um que está aqui, destes homens e mulheres que o Senhor constituiu com autoridade para o serviço. Suplicamos, Senhor, a vossa bênção, a vossa graça e que este serviço que eles assumem possa justamente colocar-se os seus dons, capacidades, não em benefício próprio, mas sim a serviço da população, de modo especial os mais pobres, da qual nosso Senhor Jesus Cristo também, na qual agora estamos celebrando o seu Natal nestes dias, assumiu a condição humana na fraqueza, na simplicidade da manjedoura. Que nosso Senhor, que nos inspira a vivermos a simplicidade e o serviço, também abençoe todos estes que o Senhor colocou à frente como servidores primeiros. Senhor Prefeito, Vereadores, Vice-Prefeito, invocamos sobre eles a vossa bênção e a vossa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa cerimônia e ao mesmo tempo rogar a bênção de Deus em favor de todos. Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários, que a partir de hoje já estão aí colocando a mão na massa, né, Prefeito, para começar o seu trabalho. Nós vamos então fazer aquela oração que Jesus nos ensinou. Vamos fazer assim com as nossas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Autoridades presentes, senhoras e senhores, demais convidados. Como vereador eleito nas eleições de 2 de outubro de 2016, e atendendo o disposto do artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Assis, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de instalação da 17ª Legislatura e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Assis. Queremos justificar aqui as ausências e a presença das autoridades, começando pelo secretariado do governo José Fernandes de Márcio Veterinário. Hélio Rosa Súcio, secretário do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Assis. Sargento Silvio Nogueira Bahia, ex-vereador, presidente da Autarquia. Emerson Carlos Gonçalves, diretor da FAQ e Assis. Percy Esperedão, secretário da Fazenda, Prefeitura Municipal de Assis. Paulo Machioli Júnior, secretário da Indústria, Comércio e Turismo e ex-vereador. Fabiano Morelli, secretário da Saúde, Prefeitura Municipal de Assis. Marina Perini Antunes Ribeiro, secretária dos Negócios Jurídicos. Nadir Blefari de Almeida, secretária da Assistência Social da Prefeitura de Assis. Colóvis Marcelino da Silva, secretário de Obras, Planejamento e Serviços, Prefeitura Municipal de Assis. Registramos a presença e agradecemos, senhor José Roberto Besson, gerente divisional da Sabesp Assis. André Costa Sabesp, gerente comercial e administrador. Milton Lúcio de Carvalho Júnior, primeiro-tenente da Polícia Militar. Marlon Fernandes, presidente do PDT. Dr. Luciano Soares Bergonço, secretário de Governo. Pedro Barreto da Silva, representando o Rotary Club Assis Norte. Ralf Machioli e Diva Machioli, membros da Loja Maçônica União e Fidelidade. Bento Carlos de Oliveira, ex-vereador. Sebastião Aizo, partido PSL. Eunice Rodrigues Maeda, vice-presidente do PDT. José André dos Santos, ex-vereador, presidente da Associação dos Aposentados Vale Paranapanema. Guilherme de Oliveira, ex-vereador. Aref Sabé, vice-presidente do Conselho da Santa Casa. E demais autoridades a todos. Nosso muito obrigado pela presença. Solicitamos a todos os presentes para que se postem em pé, para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, o Hino de Assis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto